Imagino que você já tenha ouvido por aí que existem dois tipos de dor em relação ao tempo de dor, né? A gente tem a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela dor onde você começa a ter dor e ela vai durar ali em até 3 meses, até 90 dias. A partir do momento que você tem uma dor por mais de 90 dias, ou seja, por mais de 3 meses, a gente considera como uma dor crônica. Infelizmente, muitas pessoas com dor na coluna chegam nesse estágio de dor crônica. É importante você entender que quanto mais tempo você demora para tratar de forma correta a sua dor, ou seja, um tratamento onde você não vai ficar apenas tomando remédio por conta própria, esperando a dor passar ali, as chances são que você pode chegar no estágio de dor crônica. E toda vez que entra no estágio de dor crônica, mais complicações vão acontecendo, mais coisas no corpo vai sendo envolvida para o tratamento dessa dor. Então, os pacientes com dor a longo prazo, logo mais de 3 meses, às vezes anos de dor, ele vai ter um corpo mais sensibilizado, normalmente o sistema nervoso autônomo vai estar alterado, talvez ele vai ter uma inflamação metabólica, talvez essa dor vai ter se tornado uma dor que a gente chama de dor nociplástica, ou seja, aquela lesão ali já não representa mais a dor, já foi até curada, mas a pessoa continua com aquela dor. Várias coisas vão ser envolvidas onde vai demandar um tratamento multidisciplinar na maioria das vezes, onde não só o fisioterapeuta vai ser necessário, mas também às vezes um nutricionista, às vezes um psicólogo, também inclusive o médico. Então, são coisas aí que vão envolver um gasto maior para o tratamento da sua dor. Bom, mas trazendo aqui para a questão da dor crônica, é importante você entender também que existem 3 formatos aí que você pode considerar. Não é simplesmente, ah, eu tenho dor mais de 3 meses, eu tenho uma dor crônica. Dentro disso, a gente vai ter alguns grupos, né? 3 formatos, digamos assim. O primeiro formato é aquela pessoa que ela tem uma dor, ela fica alguns dias sem ter dor e aquela dor volta. Então, ter dor crônica não significa que são, depois de 3 meses, eu tenho dor todo dia. Esse é um jeito, mas existem outros também que às vezes podem enganar. Então, digamos que eu tenho uma dor na lombar. Eu começo com uma dor na lombar, tem dias que ela fica pior, tem dias que ela fica melhor, tem dias que às vezes eu nem sinto dor nenhuma, mas daqui a pouco ela vem de forma mais intensa. Eu tenho um platô onde eu vou tendo dor, 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 tem alguma melhora, ou seja, ela cai, de repente eu tenho um pico de dor, volto para o platô de novo, ela melhora, ela tem um pico de dor. Então, assim vai. Então, esse é um formato também que é classificado como uma dor crônica. Dias bons e dias ruins, né? Dias com dor e dias sem dor. O segundo formato é um formato onde a pessoa, ela fica mais estável. Ela tem uma dorzinha mais fraca ali, que dá para ela levar, não atrapalha tanto o dia a dia dela, mas todo dia ela tem uma dorzinha ali na coluna dela. E ela vai levando aquilo ali, ela vai mantendo aqui um certo nível de dor. E aí, de repente, ela tem um pico de dor, ela piora. E aí, volta para aquele padrãozinho dela ali, todo dia uma dorzinha leve, né? Ela trata de alguma forma, vai dando um jeito ali, ou às vezes a próprio tempo traz uma melhora, e ela mantém de novo aquela dorzinha mais leve, que não atrapalha muito ela. Aí, de repente, ela tem outro pico de dor. E assim vai. Esse é um segundo formato também que está dentro de uma dor crônica. E um terceiro formato é onde a pessoa, ela está sempre com dor. Ela não tem esses altos e baixos, ela não tem esses picos, mas ela segue uma tendência de tipo de dor, uma dor normalmente mais leve, que não atrapalha muito ela, mas que está sempre ali. Sempre ali atrapalhando, de certa forma, o dia a dia dela, que não impede ela de fazer as coisas, mas está sempre ali. Então, esse é um formato de dor crônica também. Lógico, esses tipos, essas variantes, são dentro de depois que você teve 90 dias, pelo menos três meses de dor naquela mesma região, ou uma dor que, às vezes, muitas vezes, acontece também o seguinte. A pessoa começa com uma dor lombar, que ela não trata, e aí, daqui a pouco, essa dor, ela deixa de ser na lombar e começa a descer para a perna. E isso ainda classifica como uma mesma origem de dor. A origem dela está ali na lombar, só que agora ela irradiou para a perna. Só que a causa está lá. Então, se você começou com uma dor lombar há quatro meses atrás, hoje você não sente mais, mas hoje você tem uma dor na perna, uma dor na panturrilha, provavelmente você tem uma dor irradiada, que a causa dela, uma das possibilidades de causa dela está lá na sua coluna lombar. Então, você está dentro de um quadro também de dor crônica, tá bom? Melhor tratamento para dor na coluna crônica. Primeiro passo, você buscar um fisioterapeuta, que trabalhe basicamente com exercícios, que trabalhe com terapia manual, que trabalhe com educação em dor. Esse é o caminho. Não adianta você querer buscar um tratamento onde você vai simplesmente deitar na maca, eles vão te colocar alguns aparelhos, vai te colocar um calor lá, e você levanta depois de 40 minutos, 50 minutos, vai embora para casa, e depois você volta outro dia e isso vai ser repetido. Esse tipo de tratamento não funciona para dor crônica. É importante você entender que o melhor tratamento para dor crônica tem que ter exercícios. Você tem que estar em atividade. Aí muitas pessoas vão me dizer assim, Felipe, mas eu não consigo. Quando eu vou tentar fazer uma caminhada que seja, eu sinto mais dor ainda. É porque seu corpo está sensibilizado, ele não está no processo de entrar aqui. Então, a melhora vai acontecer gradualmente. Você vai estar tratando seu sistema nervoso autônomo, você vai estar tratando a sensibilização, vai estar tratando a parte muscular, a parte articular, tudo isso ao mesmo tempo, à medida que você vai tratar com exercícios específicos. Não é qualquer exercício também. Então, a pessoa que está lá morrendo de dor, eu não vou falar para ela para amanhã começar a fazer uma corrida, amanhã começar a fazer alguma coisa. Não, primeiro a gente vai tratar aqui dentro do consultório, trazer uma melhora, melhorar a qualidade de vida, conseguir melhorar as suas funções. E aí sim, daqui a pouco ela vai entrar no programa mais forte de exercício. Mas é no longo prazo. Não é de um dia para o outro, né? Mas tudo começa desde o primeiro dia com exercícios aqui dentro do consultório. Tá bom? Esse é o caminho para a melhora da dor crônica. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário, compartilhe ele com mais pessoas, deixe um curtir também. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.